Eu gosto é desse moleque que sobe aqui, mete-me de cara de puto, vem trajado e o cabelinho Cara de trajado agora, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo O cima é só sentado, um paninho na mão, calça no chão, catucadão no setor, novinho no Paraná Pode botar, bota tudo com força, pode botar, bota tudo com força, pode botar, bota tudo com força Que burada não é xequeira, que burada não é xequeira, que burada não é xequeira Minalur SEO Kaminado Menya, lencie autochim, quem não é? wins boom, menos percentileName de cara de puto Eu gosto é desse moleque que soca, que mete, mete cara de puto Entra já de cabelinho, o rimar, o cara de tralha que ela gosta O poderá reinar na empurro, o divórcio O cima é só sentado, um paninho na mão, calça no chão, catucado, no ccetor, novinho, no caraná Pode botar, bota tudo com força, pode botar, bota tudo com força, pode botar, bota tudo com força O poderá reinar na empurro, o JSKY, o zn City da Antony Inc X em 4, em 9, em 5, em 5, em 3... Avalanche, Avalanche, oh so... Emo 0, Cero, Emo 0, Cero, Emo 0, Cero Europe, Pegareco, 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 Pegareco.